Salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas No vídeo de hoje eu estou diferenciando aqui o local do passeio né Pra ver qual que é, vai ser a reação do canário, se ele vai gostar do local E eu vou estar fazendo de tudo aí pra estar diferenciando o local do passeio né Eu sempre faço o passeio quase sempre no mesmo lugar De vez em quando eu dou uma variada Então agora eu estou dando uma variada né, aqui pelo terreno Coloquei ele aqui na grade Aqui na onde tem as árvores né, tem outros passarinhos pousando aqui na árvore também cantando Pra ver se ele dá uma animada né Aqui tá pingando que eu Dei uma lavada na gaiola que tava suja Acabei nem trocando o canário essa semana, não coloquei ele no voador Mas vou colocar ele só segunda-feira Aí como eu tenho feriado aí Eu vou ficar esses dias aqui em casa, eu vou estar gravando esses vídeos Por causa do feriado né Aí na segunda-feira eu troco Aí ele vai ficar a semana toda lá no voador Aí eu acabei dando uma lavada nela Lavei o comedor, mas ele já sujou Aqui ó, as sementes Troquei a folha dele também ó Troquei a água Então eu tô diferenciando aí o local do passeio dele Coloquei ele aqui agora um pouco né Pra ver se ele solta uns cantinhos aí Se ele vai gostar do local Se ele não gostar do local, eu vou voltar pro local de passeio dele Depois eu vou testar outros locais com ele O canarinho tem mais contato com as aves, com a natureza Aqui, como tem bastante árvore Um local que pousa bastante passarinhos Os passarinhos pousam aqui assim ó Cantando Aí eu tô colocando a canelha aí pra ele Ouvir os outros passarinhos E ser incentivado a cantar né E agora vamos ver né Coloquei ele aqui agora Até agora não soltou nenhum canto pessoal Antes de eu gravar também não Que eu coloquei ele Na hora que eu coloquei eu já gravei Eu puxei o Negocinho aqui da grade pra colocar a gaiola né Eu ia colocar uma banheirinha pra ele Mas o tempo tá meio nublado Então Acabei que nem colocando Esse tá meio friozinho também Que não é bom né Pra passarinho Então eu só tô colocando ele aqui pra gravar um vídeo Depois eu coloco ele ali na parede Que a parede fica mais Morna né Então é melhor pro passarinho E aí pessoal Até agora Soltou nenhum canto Você vê que ele fica até mais no frio Até as penas dele aumenta né Ele não fica no No porte dele né Que é aquele porte Desse canário Aquele mais fino Mais Levantado né Ele fica aquele canário mais gordinho Mais empenadinho Encroado Olha as penas Olha as penas Isso aí é por conta do frio Que isso aí ajuda a proteger o passarinho né Do frio As penas dele Meio que incha Aí ó Ele fica o tempo todo assim Inchadinho Pra proteger ele do frio Assim ele tá Na mesma coisa Como se estivesse em dia de calor Que aí ele tá protegido Pelas penas né Vocês vê que ele tá bem Tá se movimentando Bem na gaiola né Enquanto ele só quer saber De comer Então os passarinhos Cantando aqui ó Não sei se vocês conseguem ouvir aí Isso aí é um incentivo Passarinho né Ouvi outros Estarem em contato com outros passarinhos Depois eu vou ver se eu vou Eu não vou comprar nada Lá na casa de ração Eu acho que eu Vou lá só pra gravar um vídeo Não sei Ou posso também Comprar uma banheirinha maior Que aquela tá meio pequena Como vocês verem nos vídeos lá Ele não Se mole inteira Assim Ele não entra todo Dentro da banheira né Ele só fica mais Se chacoalhando Molha na parte da frente Então eu vou comprar Uma banheirinha mais larga Vou ver se eu conseguir Lá pra me gravar um vídeo Levar o canarinho também Dessa vez eu quero levar ele né Pra ele dar uma Uma animada lá Com os outros canários Disputar um canto Com os canários lá né Ver a reação dele Mas é Isso aí é só Pensamento Eu não sei se eu vou lá Pelo menos não hoje O canarinho tá bem de saúde Pessoal Troca a folha dele né Pra ele não ter muito contato Com sujeira Então como aqui tá limpo Ele só desce ali Porque ele derruba a semente Só Ele pega a semente aqui Aí ele vai comer lá No poleiro Aí cai Às vezes ele nem terminou De comer Aí ele vai pegar Por isso que Tem que deixar a gaiola limpa né Porque isso cai Em cima do cocô dele Aí ele vai acabar Comendo junto com o cocô Isso aí faz uma parada Enquanto ele tá encuroado Nenhum sinal de Querer cantar né Daqui a pouco eu vou lá pro Pro local Local dele né Onde que eu gravo os vídeos lá Que lá também eu fico Eu fico mais lá também Por causa da internet Porque eu uso a internet Da Da empresa aqui Pra postar os vídeos né Porque eu não tenho internet Em casa Então eu uso a Wi-Fi de lá Então eu acabo gravando O vídeo lá Que eu já gravo Já posto O vídeo né Já gravo bastante vídeo Pra ficar por decorrer Da semana Quando eu não vou postar né Mas como eu vou ficar Em casa esses 4 dias Por causa do feriado Que vai ter Vai ter bastante vídeo Pra gravar Um vídeo por dia Depois quando chegar lá Na segunda ou na terça Eu já vou gravar bastante Pra postar no decorrer Da semana né Então o vídeo foi esse Não cantou até agora né Daqui a pouco eu vou gravar Mais um vídeo lá Pra ver se ele canta Lá no local né Mas até agora nada Então é isso pessoal Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E dê seu like Canta aí Aí pessoal Nada Aqui o poleiro Também dele eu limpei Pessoal Tá limpinha a gaiola Que eu dei uma lavadinha nela Lavei só a parte de baixo O poleiro Retirei pra dar uma lavada né Isso com o canário aí dentro Eu coloquei umas madeirinhas Pra ele continuar Voando né Enquanto eu tava tirando os poleiros Então o vídeo foi esse Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E dê seu like Apenas um do vídeo Tá cantando baixinho né Deve tá estranhando o local Só foi isso pessoal E se inscreve no canal Tchau 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 Tchau